Pararara Re começa o jogo A bola abre agora Tem que que a bola sai O goleiro tenta chutar pra frente A única jogada dele 99% das jogadas do goleiro do Brasil Ele ficou chutando pra frente Ele não tocou pra frente Vai fazer de novo Deu outra bola pra o Fluminense Lembra que ele bota a mão na cabeça Quando ele bateu Ele deu quase um adiante Ele já fez várias e acertou uma Isso é bom pro Fluminense Se vai ganhando o jogo, tanto fácil Nós temos menos de 4 minutos Jogou pra estante aí Corner para o Fluminense Gol Quarto gol do Fluminense O número 4 bateu muito bem na bola Bateu muito bem na bola Ele pegou muito bem Agora morreu do campo direito Do campo direito Do goleiro do Bradesco Jogo paralisado de novo Vai recomeçar Vai recomeçar O Fluminense O Fluminense 4 do Bradesco 1 O Fluminense vai vencendo com o placar O Fluminense 4 do Bradesco 1 De 4 a 1 4 a 1 A 1 2 a 1 A bola vai pra fora. Olha, de novo. Tirou na hora de completar. Lá vai o contra-ataque. O contra-ataque do Bradesco que tá difícil de sair. E aí agora o Fluminense tem que ir contra-ataque. Aí o goleiro demente. Aí. Se não, ele chutava de novo. 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 Vamos lá. A bola saiu? A bola saiu. Aplausos 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 Vamos lá! Vamos lá! Contra-ataque! Vamos lá! Contra-ataque! E bombeou! Lateral! Trabalhado de novo! Vamos fazer o seguinte... Vamos dar mais um break, mais um intervalo... E daí a gente volta! Voltamos já!